Oi pessoal, sou Miguel Chainha, esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo e vamos começar uma série nova aqui, uma série que sempre foi muito pedida e agora a gente vai produzir para vocês. Vamos falar um pouco sobre a teoria dos padrões de julgamento e vamos entender alguns conceitos básicos sobre isso, usando exemplos práticos aí, vai ser muito jóia, espero que vocês gostem. Bem, inicialmente a gente vai falar sobre três temas, três conceitos principais que são muito discutidos e nem sempre estão bem compreendidos, que é o frame, a estrutura óssea e a qualidade da estrutura óssea e a estética, a tal da estética, o que é estética, quais são as características, quais são todos os fatores que juntos somam e criam o que a gente chama de estética no bodybuilding. São três vídeos programados, um para frame, um para estrutura óssea, um para estética e hoje é o primeiro, vamos lá então? E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like, é um vídeo muito legal, com muita informação, que vai ajudar muita gente, então deixa o seu like aí, ajuda o vídeo a ser mais divulgado, compartilha isso aí no seu WhatsApp, nos grupos, compartilha no Facebook, eu conto com a ajuda de vocês para que esse vídeo atinja o maior número de pessoas, porque é muito importante e vai ser muito legal que a gente tenha mais gente entendendo mais o meu bodybuilding. E começando aqui, o assunto de hoje é frame, o frame basicamente determina o tamanho do bodybuilder. A gente pode pensar em frame basicamente como altura e largura do atleta. Quanto maior o frame, maior o potencial desse cara ser grande, maior o potencial desse cara ter volume enquanto mantém as linhas e eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês agora. Quando a gente pensa em frame, vamos pensar, o esqueleto, o frame, a tradução literal é moldura. É a moldura onde a gente coloca o nosso músculo. E a moldura onde a gente coloca o nosso músculo nada mais é, que é o nosso esqueleto, o nosso sistema ósseo. Quão grande isso é, a altura que a gente tem, a largura aqui de cintura escapular, que é essa região aqui dos ombros, quanto mais largo for isso, quanto mais alto for o cara, maior tende a ser o cara. Pensa naquele cara que nem treina e já é grande, já é largão, tem ombro largo. Por quê? Ele tem uma estrutura óssea larga e quando ele colocar músculo ali, ele vai ser maior ainda. Então essa é uma característica interessante para os bodybuilders. A gente vai ver que nem todo frame grande é bom e nem todo frame pequeno é ruim. Vamos entender um pouco melhor isso aí. Então voltando àquela história da moldura, o frame nada mais é que é uma moldura. Então quanto maior a moldura, maior a foto que a gente pode colocar aqui dentro, maior a quantidade de músculo que a gente pode colocar aqui dentro. Então se a gente põe uma foto pequena num frame grande, quantidade pequena de músculo, não fica legal. É, jóia, é uma foto bonita, é uma quantidade de músculos, mas podia ser melhor. Podia, essa foto podia estar ocupando toda a moldura. Da mesma maneira que se eu colocar uma foto grande demais para essa moldura, também não vai ficar legal, vai ficar esquisito, perdeu a estética. Imagina uma coisa dessa pendurada na sua parede, lá no seu armário, não dá, na sua estante, não é estético. Por isso que é importante que a gente tenha sempre um volume muscular condizente com a nossa moldura para que se tenha a melhor estética possível. Uma outra maneira de exemplificar e entender o frame. Isso aqui é uma estrela, imagine que isso aqui é o seu esqueleto e a gente vai adicionar cada vez mais volume superficial a essa estrela, aumentando ela de tamanho. Então olhem só, se eu for aumentando o volume superficial, ela vai ficando uma estrela maior. Mas percebam algumas coisas que mudaram aqui, por exemplo, a ponta já não é tão mais aguda, então começou ela estar maior, a gente ainda olha e fala que é uma estrela, é uma estrela maior do que a gente via antes, mas começou a mudar um pouquinho, as pontas não estão mais tão agudas, começaram a ficar arredondadas, ela está quase começando a perder a forma. E se a gente for aumentando essa estrela, colocando indefinidamente cada vez mais volume, volume superficial, volume superficial, ela vai crescer até um ponto onde a gente não consiga mais reconhecer essa forma como uma estrela ou se fosse, no caso do bodybuilder, reconhecer um cara como um bodybuilder e ter uma estética interessante. Vou voltar ela aqui para um tamanho intermediário. Agora imagina uma coisa, pessoal. Se a gente tem uma estrela menor, um frame menor, imagine um atleta menor, e eu quero deixar essa coisa aqui, que tem um frame de saída melhor, do tamanho dessa outra maior aqui. Consigo? Consigo. O que eu preciso fazer? Vou colocar volume superficial nela. Então começa a aumentar, 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 até chegar mais ou menos no mesmo tamanho. Eu acho que chegou aqui, vamos ver aqui assim. Dá para dizer que está do mesmo tamanho praticamente, mas percebam que para aquele frame menor ter ficado do mesmo tamanho do frame maior, eu precisei colocar muito mais volume superficial, colocar muito mais músculo. E colocando muito mais músculo no frame menor, o que aconteceu, ele perdeu suas formas. A gente quase não consegue mais. A gente olha ainda e vê uma estrela, mas tem que fazer uma força, um pouco para falar nossa, é uma estrela, não é tão uma estrela assim. Ela já perdeu bem as formas. E dentro de um julgamento de bodybuilding, por exemplo, isso aqui se pareceria muito mais com um bodybuilder. Então imaginem um cara grande, ele tem uma capacidade de colocar muito mais volume do que um cara menor sem perder as linhas, sem perder a estética, sem perder a qualidade. E aqui eu acho que é uma coisa interessante para a gente entender melhor também o lance da estrela, é o seguinte, o quanto de músculo se coloca no shape quando a gente fala assim, ah, o frame do cara não está preenchido totalmente, ele tem capacidade de colocar mais músculo. Imagine aqui que é um bodybuilder que está começando a carreira. Então novinho, colocou um pouquinho de músculo. A gente sabe que ele pode pôr muito mais antes de perder as linhas. Então ele tem um potencial para aumentar e chegar num ponto onde ele fique muito grande, ele fique muito maior do que ele era e ainda mantenha as linhas. Passou disso, fica feio. E aí entra a subjetividade do esporte, que a gente acaba criticando às vezes, o que é o quão longe cada atleta pode ir antes de perder as linhas. Isso é debatível, cada um tem uma opinião sobre isso. Tem caras que vão ver um cara gigante e vão falar assim, não, para mim está legal ainda. Outros vão falar assim, não, perdeu a estética. Aí acaba sendo um pouco discutível, mas também para entender um pouco melhor isso, vamos ver alguns caras aí e alguns exemplos práticos disso. Primeiro exemplo aqui, o Dória Yates, 85, comecinho de carreira, o Dória é novinho ainda. Olha só, ele tinha estrutura óssea já grande, ele tinha o frame grande, mas ele não tinha tanto músculo nesse frame. Esse frame permitia que ele colocasse muito mais volume. Foi o que ele fez, o 95, que é um dos ápices, ou o ápice de volume do Dorian. Há quem diga já que ele tinha deteriorado o físico dele aqui, tinha largado muito a cintura, que estragou as linhas, e realmente ele colocou tanto volume quanto ele poderia colocar. Ele tinha mais volume e era menos estético, vamos dizer assim, do que caras um pouco menores, mas por fatores de julgamento ele acabava ganhando. Não vamos falar de julgamento hoje, não é a ideia do vídeo hoje falar de julgamentos e colocar em critérios, e falar esse é melhor que esse. Isso vai ser mais para o final da série de vídeos. A ideia hoje aqui é só mostrar para vocês o que é um frame, como identificar o frame, o tamanho, como entender isso um pouco melhor. Vamos para o próximo exemplo? Aqui, o Flex Lewis, mais um bom exemplo. Aqui é o Flex novinho, no primeiro olímpia dele, lá em 2008, bem novinho mesmo, a gente vê que ele já tinha uma estrutura óssea boa, ombros mais largos, cintura mais estreita, esse tipo de coisa. Não é um frame grande, mas para 212 é um frame que está do tamanho certo, não tinha tanto volume assim, mas a gente percebe que ele poderia colocar mais volume. Ele provou que poderia. Colocou muito mais volume, colocou aí 20, 30 libras de músculo, dá aí 10, 12 quilos de músculo a mais, e ainda manteve a estética, manteve as boas linhas, manteve a qualidade, tanto que foi campeão do olímpia 7 vezes. O grande questionamento que a gente tem é, a partir de agora, se ele colocar mais peso, como que fica isso nele, como que fica a estética dele, como que fica ele frente aos outros. Vai dar certo? Não vai? Eu acho que ele ainda tem espaço para um pouco de músculo, e eu acho que ele vai ter boas colocações na Open, mas só o futuro vai dizer para a gente. Vamos ver um próximo exemplo aqui. Uma coisa interessante aqui, o Jay, o Jay novinho, bem novinho, começando a treinar, e o Jay e Mr. Olimpia, a gente vê que a estrutura só estava aqui. Ele tinha ombros largos, a cintura dele é um pouco mais larga. E aí a gente começa a entrar nessa história de começar a entender um pouco melhor como cada frame é. A gente vai ver caras com frames grandes e frames pequenos, e tem algumas características que vão determinar a qualidade do frame, que determina a qualidade da estrutura óssea desse cara e o potencial que ele tem para a estética também. A gente vê aqui que o Jay, ele tinha os ombros largos e a cintura também é larga. É um frame até grande, relativamente bom, mas ele tem um problema aqui, que é a cintura larga. E ele cresceu tanto, anos depois, que ele foi Mr. Olimpia várias vezes, e ele aumentou tanta musculatura da região de ombros que ele conseguiu um belo tronco em formato de V. Ainda tinha a história da cintura larga, obviamente, nunca foi uma cintura de imenso e zique, mas ele conseguiu corrigir isso, colocando volume aqui. E também é um assunto para um outro vídeo, a gente está falando só de osso hoje, as qualidades musculares, volume, alteramento, isso aí vai ser falado em um outro vídeo, mas a ideia é, ele tinha um frame grande de saída que permitiria que ele colocasse muito músculo, muito músculo, 115, 120 quilos de músculo aí. Perfeito, muito legal o Jay. E aqui entra já numa comparação de frames, o que é interessante, a gente vê claramente algumas coisas aqui, a gente tem o Big Rummy, que é o frame maior de todos, a gente vê que é o cara mais alto e mais largo, o Dexter com o segundo maior frame, é o cara que não é tão baixo quanto o Bonac, é tão largo quanto, talvez até um pouquinho mais largo, e o Bonac com o menor frame, o mais baixo de todos, e o menos e o menos largo. Foi muito controvérsia esse resultado, muitos disseram que o Big Rummy devia ter vencido, muita gente não concordou com o Bonac vencendo, alguns diziam que o Dexter devia ter vencido. A verdade é que o jogamento do bodybuilding pode levar por vários caminhos, todos estavam muito equiparados, cada um tinha vantagem em algumas critérios, se fosse pensar pelo volume somente, dando mais peso ao volume, o Big Rummy ganhava de longe. Se fôssemos pensar na estética, apenas na estética e condicionamento, o Dexter levava também o título. Se a gente for pensar num conjunto, como um todo, somando todos os fatores, volume, definição, proporção, condicionamento, etc., o Bonac venceu, foi a decisão talvez mais acertada. Mais uma vez, não é a intenção desse vídeo de julgar, é entender e comparar os frames, e aqui eu quero mostrar alguns detalhes para vocês. Olha só, se eu desenhar quadrados aqui, para determinar a altura e largura da estrutura óssea, olha só, o Big Rummy tem um frame bem grande, que é maior que o do Dexter, que é maior que o do Bonac. Se eu sobreponho isso, está vendo? O Rummy, que é o branco, maiorzão, o Dexter, que é o laranja, um pouco menor, e o Bonac, o menor de todos. É claro que a gente está vendo uma foto em 2D, que é diferente de ver um vídeo em 3 dimensões. É claro que ver um vídeo é diferente de ver uma foto. A gente tem, eu levo tudo isso em consideração, tem que ser levado, obviamente. Tem iluminação de foto, ângulo, esse monte de coisa, mas, por questões didáticas, como a gente não tem como pegar todo esse povo que está vendo o vídeo, levar para um campeonato, e pedir para os caras pararem as poses, a gente usa foto, para ficar com uma didática melhor. E a partir de agora, a gente tem que começar a entender uma outra coisa, que é a qualidade do frame. E esse é o momento de a gente entrar em um outro tópico, que é a estrutura óssea, enquanto o frame determina o tamanho do cara. A estrutura óssea determina a qualidade. E a gente vai considerar a largura de ombros, largura do quadril, comprimento dos membros, comprimento do tronco, e a proporção entre todos eles. Entendendo essas características e qualidades da estrutura óssea, a gente vai começar a deixar de ver o frame como um bloco, uma coisa retangular, e vamos começar a ver o frame com formatos. E agora que a gente começa a entender um pouco mais de conceitos, nomenclaturas como shape, por exemplo. Mas esse é assunto para a próxima aula, para o próximo vídeo. E se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Vamos fazer esse vídeo atingir o maior número de pessoas possível. Conto com a ajuda de vocês. e vejo vocês no próximo vídeo da série. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!